Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como fazer esse look aqui, ó Ele é um azul com roxo E também tem um segredinho pra deixar o seu olho mais profundo, tá? Que eu aprendi e vou passar pra vocês Então vamos logo, senão não vai dar tempo, porque é um pouquinho demorado A primeira coisa que você vai fazer é aplicar um primer Eu vou usar o primer da Make B do Boticário Se quiser aplicar com o pincel também pode ser, tá gente? Mas eu aplico com o dedo mesmo Vou aplicar um pouquinho aqui embaixo que eu também vou passar a sombra aqui, ó Assim Eita Agora Eu vou usar a paleta da Jasmine E vou usar Esse pincel aqui, ó Da minha coleção de 20 Que tá no meu vídeo de comprinhas de fevereiro E eu vou usar Esse azul aqui, ó Esse último aqui É um azul bem clarinho Qualquer outro azul bem clarinho assim que vocês tiverem serve, tá? E aí eu vou aplicar ele aqui, ó Mais um pouquinho Esse aqui é cintilante, tá gente? Ele não é um azul opaco Agora se vocês tiverem um azul opaco, também serve Tá? É que eu não tenho dessa cor aqui opaca Assim Agora eu vou começar a fazer o formato que eu quero Então eu vou pegar mais um pouquinho da sombra E vou fazer assim Aqui no começo do olho Eu quero ele assim Do jeitinho que tá Só que aqui, ó Eu já quero que ele apareça mais Então eu vou pegar Vou começar a fazer assim, ó Vou fazer essa Essa entrada aqui, tá vendo? Até aqui tá retinho E aí você começa a tirar a sombra pra fora Pega mais um pouquinho E vai preenchendo Assim Agora você pega qualquer lápis que você tem pra esfumaçar Tá? Eu vou usar esse aqui da Avon E aí você começa a esfumaçar Pra não deixar nenhuma linha muito definida Assim Agora você vai pegar o roxo Eu vou usar o meu roxo da Vult Que ele é um roxo bem escuro que eu tenho Eu acho a pigmentação dele também muito boa Vou pegar o pincel da Ariana Que é esse aqui que é uma pontinha Agora você tá vendo que tá tudo esfumaçado, né? Não tem uma coisa muito definida Com o roxo você vai definir Por isso que é bom ter um pincel com uma pontinha assim Pra você conseguir fazer um formato bem definido, tá? Então eu vou pegar, ó E vou fazer essa ponta assim, ó Vem até aqui E aí entra E aí você vai colocar a sombra até aqui, ó Pega mais um pouquinho da sombra E vai vindo até aqui, ó Até aqui no olho Assim Agora você vai pegar de novo O pincel pra esfumaçar E vai esfumaçar bastante esse roxo E aí também vai trazendo a cor aqui pra dentro E aí ele vai ficar assim Agora a dica A dica que eu dou É de você pegar Eu vou pegar o mesmo pincel, tá? Esse aqui Dar uma limpadinha nele E aí eu vou pegar um azul Pega um azul bem escuro que você tiver Eu vou pegar um azul mais escuro que eu tenho Que é esse aqui Também da paleta da Luiz Yance E aí eu vou pegar e vou colocar ele aqui no canto do olho E vou entrar Quando você faz isso Você dá uma profundidade maior Você faz com que o seu olho fique Mais Podemos dizer assim Que ele fique mais Destacado Porque vai dar uma profundidade maior Assim Opa Agora você vai pegar de novo O pincel pra Sombrear E vai juntar tudo Se depois que você fazer a maquiagem Você achar que o azul ficou um pouco apagado Tá? Você pode pegar e colocar de novo Só nessa parte aqui, ó Assim Agora Eu vou pegar um pincel chanfrado Esse aqui Pode ser esse Ou esse aqui, ó Tá vendo? E aqui um é mais fininho que o outro Primeiro eu vou pegar o mais fininho Vou pegar a sombra roxa Põe um pouquinho E aí começa a colocar aqui embaixo Assim Agora eu vou pegar esse chanfrado aqui Que ele é mais fofinho Tá vendo? E aí eu vou dar uma esfumaçadinha Bem de leve Assim Vou pegar aqui Vou pegar aqui o pincel Porque tá sujo Vou tomar limpadinho aqui Muito bem Agora Eu vou pegar De novo O fofinho Pega qualquer sombra Iluminadora que você tiver Tá? Eu vou pegar esse aqui Que é um Meio champanhe Tá vendo? Vou pegar só um pouquinho dela Passar aqui Assim Com as assobrancelhas Tira o excesso E faz assim Agora eu vou pegar o lápis de olho E vou passar Fazer uma linha bem fininha Se vocês quiserem Pode passar delineador Só que assim Eu achei que A make já tá bem Escura e tal Então eu acho que O lápis de olho Seria melhor Mas se vocês quiserem Passar delineador Também pode ser O meu É do Boticário Então do outro lado Vem aquela borrachinha De esfumaçar Se você não tiver Você pode fazer com o dedo Também Ou então tenta fazer Com algum pincel durinho Que vocês tem aí Com esponjinha Sei lá Usem a criatividade E aí você dá uma Uma assadinha Assim Também passa aqui embaixo O rímel Que é essencial E o olho está terminado Então o resultado final É assim Acho que foi Um dos primeiros looks Assim que eu fiz Que eu fiz uma coisa Mais esfumaçada Mais Né Nos outros eu faço Sei lá Eu achei que esse aqui Ficou legal Porque As cores também Eu gosto bastante De roxo e azul Então Gostei Agora O blush O blush O blush que eu vou usar É dessa paleta aqui Da Ruby Rose Que também está no meu vídeo de compinhas De fevereiro Esse aqui eu ganhei de amigo secreto Só que também está lá no meio E eu vou usar essa cor aqui Opa Essa aqui Ele é um Um pêssego Sei lá Ele é muito bonitinho Também vou pegar o meu pincel Da coleção dos 20 E vou passar Assim Mais um pouquinho Agora de novo Do outro lado No final da make Eu vou colocar umas fotos Pra Sei lá Pra vocês verem melhor Né Assim E agora A parte que eu mais gosto A parte do gloss Só que dessa vez Eu vou colocar também batom Vou usar o meu batom Da Make B Do Boticário Essa aqui é a cor Beige Nude E pra completar Eu vou usar o gloss por cima Que é esse aqui da Coloss Tá Pra quem quiser comprar Esse aqui é o número 16 Ele é aquele que tem Vitamina E e fitrosolar Coloss Eu deixei a minha boca bem apagada Tá Porque o meu olho já tá bem Cheguei Então gente Foi isso Foi uma make bem rapidinha Bem fácil de fazer Mas eu acho Que fica muito linda E eu espero que vocês tenham gostado Tá gente Esperem pelos próximos vídeos E eu estou pensando Em fazer um sorteio E a minha cachorra não para de latir É isso gente Muito obrigada Fiquei com Deus Tchau Tchau E aí E aí E aí Jovem Pan